A CIDADE NO BRASIL Vem, vem, dê-me a tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então Vem, vem, não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade, com vontade Chega e encosta em mim Mas eu quero e você sabe que eu gosto assim Vem, vem, dê-me a tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Vem, vem, tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então Vem, vem, não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade, com vontade Já te encosta em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim Ir pra te dominar Ir pra te dominar Vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade, com vontade Chega em face de mim Mas eu quero e você sabe que eu gosto assim Ah 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 E aí